Coloquei a lace Coloquei a lace na minha mãe Pra te mostrar o que não fazer Na hora de lavar Tá vendo o movimento circular que ela tá fazendo? Tá querendo dizer o que? Não faça bolas e bolhas na cabeça Na hora de você lavar Não faça isso Vai embaraçar o cabelo Não use shampoo Já fiz um vídeo mostrando os malefícios do shampoo Então use a Masterol Usa condicionador Não tem necessidade de shampoo Porque não suja a raiz A raiz da lace não suja Quando você for higienizar o seu cabelo É uma coisa Mas na lace não tem necessidade Então aplica do meio Pras pontas Em direção do meio pras pontas E vai lavando Do meio pras pontas Não aplica nada na raiz Não esfrega a raiz Esquece a raiz Não faça nada na raiz Você fazendo isso Vai evitar queda de fios Vai evitar muita dor de cabeça Agora se você tem que higienizar o seu cabelo Aí já é outra situação Tá gente? Eu tô ensinando Pra quem vai usar cola, fita Até pra quem usa costurado E não é dia de higienizar a raiz Isso serve pra Tanto você lavar na cabeça Quanto fora Eu tô mostrando pra você O movimento que você faz Da onde você pega pra lavar Que não vai Danificar A sua lace Vai evitar queda de fios Essas coisas, né? Então Nada na raiz Sem shampoo E do meio pra baixo Combinado? Beijo Música Gana